Hélio, estou vendo aqui que vocês têm, por especialização, cursos profissionalizantes. Pelo material exposto, a preocupação maior que vocês têm é falar sobre a formação profissional. E nesse momento que o Brasil está numa crise econômica, as pessoas precisam aprender a trabalhar sem a burocracia, demorada, de arrima, vamos dizer assim, lentíssima, dos nossos cursos convencionais. O que vocês estão oferecendo, hein? Na realidade, existe mercado de trabalho, existe vários, existe emprego. O que falta é uma qualificação profissional adequada. O CETEP é 22 anos, ministra cursos, treinamentos, desde a parte de qualificação até a pós-graduação, permitindo que essa pessoa, a curto prazo, ou seja, em pouco tempo, seis meses a um ano, esteja qualificada e tenha uma boa apresentação no mercado de trabalho. Essa é a nossa função, qualificar para o mercado de trabalho. A sigla de vocês, CETEP, o que significa? CETEP, Centro de Ensino Tecnológico Profissionalizantes. Vocês têm quantos alunos? Hoje, a nossa média é mil alunos. Nós temos mais de 60 cursos em diversas áreas. Desarga mecânica, elétrica, automotiva, industrial. Nosso suporte é atender o mercado, a indústria automobilística e as indústrias metal-mecânicas. Nesse trabalho, vocês montaram laboratórios? Nós dispomos hoje de cerca de 15 a 20 laboratórios. 15 a 20 laboratórios? São mais de 60 salas de aulas. É uma proporção excelente, né? Nosso espaço é muito grande, nosso espaço é bom e uma vantagem. Todos os nossos cursos são práticos. 70% dos nossos cursos são com aulas práticas. Literatura, livro... Temos uma biblioteca de alto nível, capacitada para atender a essa necessidade. O CETEP foi iniciativa sua ou de quem foi? O CETEP foi fundado em 1986 por um projetista de ferramentas com um curso. Hoje são mais de 60 opções de cursos. Bacana. Esse trabalho de vocês, vamos dizer assim, a colocação profissional de quem tem frequentado os cursos de vocês, como é que tem sido? A procura é bem significativa, principalmente porque mantemos convênio com diversas empresas, mais de 100 empresas são hoje conveniadas, as quais solicitam ao CETEP alunos em fase de início de curso, em termos de curso, principalmente para começar a trabalhar como estagiários ou então no primeiro emprego. Aliás, você tocou num ponto importante, que eu trabalhei em manutenção na Coppel, de usinas, etc. O aluno sai da universidade com diploma e dificilmente em condições de trabalhar realmente, né? Vocês preparam para o trabalho? O nosso sistema é diferente, nós preparamos para o trabalho, nós qualificamos a pessoa para o trabalho. Por isso, nossos cursos têm essa vantagem das aulas práticas. Essas aulas práticas, são quantas horas por curso, normalmente? Os cursos variam de 30 horas até 466 horas. A média é 70% de prática e 30% de teoria. E a gurizada fica feliz aí, mexendo e desmontando a máquina, né? Você pode fazer uma ampla visão de como funciona. E essa caixinha aí, vocês sabem o que significa cada rosca, cada embreagem? Isso aqui é um câmbio, né? Só que cada engrenagem serve para engatar a marcha. Primeiro caso tem a primeira, segunda, terceira... Mas é uma caixa de câmbio de quê? Fusca. Fusca? É. Isso aqui foi a primeira... Caixa mecânica, né? Aham. Segunda, terceira e quarta e a Helium. Isso aí que é mais, hein? E aí eu tô tentando... Aí eu tô tentando esquecer daí, ó. As marchas. Vai ser só a primeira, né? É, a primeira é a segunda. Essa é a primeira. Essa é a primeira? Essa é a primeira? É a primeira. É a primeira aqui. Aí, ó. Essa daí acho que... Essa é a segunda. Será que é a segunda? Aham. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu.